Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Vinde a Deus Vinde a Deus Vinde a Deus Eterna é a sua misericórdia, aleluia! Vinde a Deus 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 Louvai-o com os címbalos sonoros, louvai-o com os címbalos de júbilo. Louve a Deus tudo que vive e que respira, tudo cante os louvores do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louve a Deus tudo que vive e que respira, aleluia. Lembra-te Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos. Merece festa a palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Nós vos louvamos dando graças ao Senhor Dando graças invocamos vosso nome Nós vos louvamos dando graças ao Senhor Dando graças invocamos vosso nome E publicamos os prodígios que fizestes E publicamos os prodígios que fizestes Dando graças invocamos vosso nome Glória ao Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Nós vos louvamos dando graças ao Senhor Dando graças invocamos vosso nome Eu vos digo É difícil um rico entrar no reino de Deus Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança Meu juramento a Abraão, o nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dEle Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Eu vos digo É difícil um rimo entrar no reino de Deus Ao Deus de todo poder e bondade Que nos ama e sabe do que temos necessidade Abramos o coração com alegria E o aclamemos com louvores, dizendo Nós vos louvamos, Senhor E em vós confiamos Nós vos bendizemos Deus, Deus, Deus todo poderoso e Rei do Universo Porque mesmo sendo pecadores Fiestes a nossa procura Para conhecermos a vossa verdade E servirmos a vossa majestade Nós vos louvamos, Senhor E em vós confiamos Deus, que abristes para nós As portas da vossa misericórdia Não nos deixeis jamais Afastar do caminho da vida Nós vos louvamos, Senhor E em vós confiamos Ao celebrar a ressurreição do vosso amado Filho Fazei que este dia transcorra para nós Cheio de alegria espiritual Nós vos louvamos, Senhor E em vós confiamos O Senhor nos comunicou O seu Espírito Com a confiança e a liberdade de filhos Digamos juntos Com a confiança e a liberdade de a vida A Bíblia Sistema de alegria espiritual A Bíblia 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 Tia voluntas Tua, Sibut in Cielo e in terra. Pane nostru cotidiano, Da nobis orie. E divinte nobis, De vida nostra, Simundo e nos dimitimos, De vitórius nostris, E penos e lucas intenta solle, Sibut in Cielo e in terra. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a Vossa graça, Para que estejamos sempre atentos, Ao bem que devemos fazer, Por nosso Senhor Jesus Cristo, o Vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.